Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora, que é uma pergunta que eu tenho curiosidade, até a Dorf também pode entrar no negócio. Por exemplo, a gente está vendo agora o Brexit, né? O Brexit foi a primeira eleição que o cara se apropriou de rede social e criou a saída da Grã-Bretanha, da comunidade europeia. Aí o que acontece? A princípio, eles pegaram os algoritmos, que até aquela empresa lá deu aquele problema, Cambridge Analytica, o nome da companhia, eles pegaram o Facebook, viram quem estava assim meio indeciso no negócio, foram lá, pá, saiu do... Aí foi para o parlamento. Quando chegou no parlamento, que o povo percebeu a burrada que fez, agora eles querem voltar atrás. Exatamente. Como é que o inglês, naquela Câmara dos... é muito elegante. Descomuns. Como é que eles vão fazer, como é que eles vão fazer para voltar atrás nessa decisão? E agora? Isso? Não tem a resposta. Vou ter que carregar. Então, porque o cara, ele foi lá, ele fez uma campanha... Vai ter que fazer um novo plebiscito. Isso, ele fez uma campanha. Tem que encontrar uma saída. Vai ter que voltar atrás. Ele fez uma campanha baseada no que o povo quer. É isso. No que o povo quer. É, vamos voltar a ter o comando. Acho que era isso que ele... É isso. Que ele falava. A Inglaterra vai votar. É, a soberania, autonomia. É, o próprio dinheiro, né? Isso. Aí o que aconteceu? Quando foi votar a lei, é ser humano que está lá para votar. Não é algoritmo. Claro. Mas é. Aí deu uma merda. Claro. É isso aí. Que é o que vai acontecer aqui também. Porque ninguém pensa igual. Por isso que o debate precisa ser aprofundado. A democracia não é unanimidade. A democracia não é unanimidade, né? E agora? Mas ninguém pensa igual e só pensa em benefício próprio. Eu queria saber qual que é a pauta. Qual que é o foco universal que os dois lados precisam. Ok, educação, todo mundo fala. Sempre são as mesmas pautas. Mas o que é um assunto que todo mundo fala? Agora foi a reforma. Qual que é o próximo? A pauta que a gente tem que apostar. Eu acho que são as três coisas prioritárias que o Estado tem que fazer. Segurança, número um. Porque o Estado nasce com esse objetivo. A gente inventou a ideia de Estado porque a gente queria colocar ordem. Boa, né? Você não tem educação, você não tem saúde, você não abre seu negócio, você não vai trabalhar. Você não tem segurança. Se você gasta dinheiro educando alguém, um jovem, uns 5 anos aos 20 e poucos. Aí com 20 e pouco ele está pronto para devolver para a sociedade. Ele morre com um tiro na cabeça. Acabou. Jogamos fora todo o dinheiro que a gente gastou em educação. Então a gente começa com segurança. Depois vem a educação, porque você não vai ter uma sociedade capaz de produzir, de fazer nada. E saúde, que as pessoas precisam sobreviver. Eu acho que esses são os três temas que eu concordo também. Eu concordo. Inclusive com essa hierarquia. Eu acho que é isso mesmo. No Estado de São Paulo, eu acho que tem muita mudança. Quando a gente fala do tema da segurança, talvez eu não fosse na origem. Você tem muita mudança hoje no Brasil. Você tem uma queda, por exemplo, na criminalidade em alguns estados. Alguma coisa. Então em alguns lugares, a questão da saúde, por exemplo, na cidade de São Paulo, a questão da saúde, nas pesquisas, tem aparecido como o mais importante. Mas eu não acho que tem que pôr um tema contra o outro. Esses temas são importantes e ponto. Complementares. Na cidade de São Paulo e no Estado, tem um tema importante que é transporte. E o transporte é um tema moderno, não é um tema que... Mobilidade. A mobilidade. Os patinetes. Os patinetes elétricos. Mas a mobilidade é importante no Estado como São Paulo, talvez mais até do que em outro. Mas é isso. São esses os temas. Espero que esses temas, inclusive na Assembleia Legislativa, que esses temas galvanizem a nossa atenção. Então, mas o Haddad, o Haddad, o Haddad, o Haddad, o Haddad na época fez, até defendi ele aqui, descer o pau em mim. Sim. Ciclofaixa, acertou, pô. Tem que falar que ele acertou. Não, eu achei legal, achei moderno aquele negócio de fazer a cidade para a pessoa, não para o carro, para o automóvel. Mas aí os caras desceram o pau porque... Porque ele é do PT. Não, não é só porque é do PT. Não, não é só porque é do PT. A coisa da velocidade, uma cultura do carro e do carro poder desenvolver a velocidade que quer, que deseja, essa cultura é muito forte. Eu acho que um prefeito, Marina, de qualquer partido que viesse querer tolher a velocidade ia apanhar. O Haddad não acho que foi só velocidade e existem as críticas que eu concordo. E esse disciplinamento também, esse disciplinamento excessivo, excessivo para algumas pessoas, do trânsito, etc., em alguns lugares, para reduzir a mortalidade, isso causou um impacto muito forte. As pessoas não aceitavam isso. E não aceitavam porque as pessoas não veiam. A indústria da multa. A indústria da multa. Não veem as pessoas morrendo no trânsito. Morria 100 pessoas. Urano caiu, caiu bastante. Mas ninguém vê as pessoas morrendo ali, né? Então, por isso, não dá tanto valor. E a coisa da ciclofaixa. A ciclofaixa, existe uma disputa na cidade entre a bicicleta e o carro e as pessoas, entendeu? A gente tem que reconhecer. Em alguns lugares a ciclofaixa foi bem aceita. Em outros ela foi contraditada. Mas ficou, ficou. Teve ruas, acho que foi um pouco... Eu sou uma ciclista, então eu adorei a ciclofaixa e tudo mais. Mas eu ando de bicicleta nessa cidade desde os 16 anos. E eu sei que é muito diferente. Você é muito moderna. É uma coisa visionária do Haddad. Você é visionária do Haddad. Antes do patinete, você é visionária apanha. É muito diferente do que você pegar uma bicicleta, alguém que nunca pegou e sair andando. Hoje, eu acho que é perigoso. A mesma coisa a patinete. E eu percebo que foi feito também muita ciclovia em ruas que não tinham nada a ver. Na Vila Boim, uma coisa super estreita. É, então, eu acho que esse é o problema. Discriminadamente. Parte da discussão, ela é ideológica de, ah, não, odeio, não quero. Você está botando uma ênfase, uma prioridade só nisso. Mas uma outra parte é o jeito que foram feitas as ciclofaixas. Não é uma revolta contra a ciclofaixa. Mas é ciclofaixa que não ia para lugar nenhum, que não foi bem planejado. Isso era parte da discussão. Não, mas tem um sentido a ciclofaixa. Tem, claro que tem. Tem um sentido. É necessário. Não, na época... Teve um planejamento, uma engenharia. Tem. Mas aí que você para no meio de uma caçamba, né? Tinha uma organização nas ruas que dava pra coisa. Tinha um esquema. Tinha uma organização. Tinha um esquema. Não, peraí, mas não é. É que é difícil. Tem muita gente que vai reclamar. É que São Paulo é ruim, o asfalto é ruim. É tudo meio ruim. Buraco pra caçamba. É tudo meio ruim. Às vezes passava, se a faixa passava na frente, na Vila Mariana, eu me lembro que tinha uma que passava na frente da porta de uma escola. Quer dizer... Mas são essas coisas. Mas depois foi alterada. Outro dia eu vi um caso que eu fiquei ainda mais chocada. Eu não posso citar o nome do bar, mas é um bar super conhecido aqui em Pinheiros. Que a pessoa que era amiga do dono me falou. Mona, ele quebrou. Você não tem ideia. Porque estava descendo uma ciclofaixa na Arthur de Azevedo e outra na Alves em Marães. Ou uma daquelas ruas ali que cortam. E ele teve ciclofaixa direita e esquerda. E ele falou que ninguém mais estacionava lá e não conseguia assim. Ele literalmente teve uma queda de movimento de 40%. Você falou... O Américo falou de uma outra coisa que foram as multas. Eu acho que tem um incômodo da população o seguinte. Não é que... Ah, tá bom. Tem uma parte que, claro, não quer seguir regras. E a multa ela vai lá pra fazer isso mesmo. Seguirem a regra. Mas tem uma outra sensação que é o seguinte. É... Eu não tenho segurança. Eu não tenho nada. Tudo que eu pago não funciona. E agora a única coisa que funciona é me dar multa o tempo inteiro. É isso que revoltam as pessoas, entendeu? Você paga muito imposto. Você não tem segurança. Que é uma coisa básica. E aí a sua multa pro seu carro, ela é cobrada com pleno funcionamento. Perfeito. Isso causa uma revolta. Mas sem o advogado do diabo, se você recebeu uma multa é porque você fez alguma coisa errada. Certo? Claro. Mas você faz um monte de outras coisas certas. Inclusive você trabalha cinco meses do ano só pra pagar imposto ou mais. E aí você não recebe as outras coisas básicas que são assim, a garantia da sua vida. Então é natural que a pessoa fique revoltada. Eu não tô defendendo que ela tem que fazer a coisa errada e não pagar a multa. Mas eu tô tentando entender a psicologia por trás da revolta dela mesmo numa situação dessa. De qualquer forma, a redução das mortes nas marginais em São Paulo. A redução dos atropelamentos foi muito grande. Então a sociedade ganhou com isso. Então, falavam em excesso, em indústria da multa e tal. Sem nenhum... O próximo prefeito que entrou continuou, manteve. O João Dória manteve. Ele não tinha como recuar na coisa da... Ele recuou em alguns lugares, mas em outros não dava pra recuar senão ia morrer muita gente. Então também não recuou. Foi até uma promessa de campanha recuar um pouco. Você viu? E recuou menos do que prometeu. É o debate mais elegante que eu já vi. É, nas faixas expressas ele recuou. Mais e nas menores não. Eu nunca vi. Nunca vi. Foi um debate elegante da direita e da esquerda. Eu nunca vi. É, outra incrível, né? Vamos falar do Lula no próximo bloco. O cara maduro. O cara maduro. O cara maduro.